Voltou no Valência. Jogou na briga. Dominou o Robinho. Bola pro David Brás. Do David Brás pro gol. David Brás. Gol do Santos. O torcedor vibra na bola lançada pelo... Valência. É pra ver a posição do Robinho. E depois, presta atenção. Num Robinho solidário. Que não foi fominha. Só deu um tapa e o David Brás ficou com o gol livre. Bora do Valência. Ajeitada do Robinho. David Brás cara a cara só pra tocar. Pro fundo do gol. David Brás camisa 14. O Santos empata a decisão. Abre o placar na vila. 1 a 0. David Brás. Divino que participou das duas academias do Palmeiras. Nos anos 60 e nos anos 70. Olha o Ricardo Oliveira. Botou a bola na frente. Fica com chance do gol. Gol! 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 Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Numa bola dividida e espirrada. Aí sobra pro artilheiro. Com bola dominada. Com direito a peijinho. Lá no camarote. Um vidro entre os dois. Olha a bola disputada. Robinho tocou. Dividiu com o Vitorango e ganhou. Quando ganhou a bola se ofereceu. Foi a frente. Dá aquela esticada. E fica pro goleiro. Bola lançada. Nem o Dudu, nem o Valência. Robinho. O Ricardo dividiu. Foi feliz. Olha como a bola sobrou. Aí dominar na coxa. Esperar a definição do goleiro. O artilheiro não perdoa e toca pro fundo do gol. Ricardo Oliveira ainda foi namorar um pouquinho depois do gol. 11 gols no campeonato. Ele é... O lançamento pra dentro da área. Olha a chance do gol do Palmeiras. Vladimir e o gol! 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 Lucas! Gol do Palmeiras! Bola longa do Valdívia. Olha por onde apareceu o Lucas. Ganhou a jogada do Ricardo Oliveira que estava na marcação. O Valdívia viu. O Lucas apareceu bem. Dominou, tocou, quase deu pro Vladimir que ainda fez o movimento pra defesa. Um chute que não pegou em cheio e ela foi batendo no Vladimir. Na coxa, no braço e vai pro fundo do gol! Lucas, número 32. Lucas que deu o cruzamento pro gol do Leandro no primeiro jogo. Faz o primeiro gol do Palmeiras na Vila. O Palmeiras diminui. O Palmeiras volta a deixar a decisão aberta. Volta a levar a decisão pras penalidades máximas. Lucas! Está tudo igual. Está 2x2 na soma. Começa a decisão das penalidades máximas pra gente conhecer o campeão paulista de 2015. Partiu o Cleiton. Bateu pro gol! Gol de Cleiton Xavier. Gol do Palmeiras. David Brás partiu. De pé direito ele bateu pro gol! Alto, forte! Parte, Rafael! Deu uma paradinha. De pé direito ele bateu! Defendeu o Vladimir! Não bateu bem, né? Não bateu no canto. Não bateu com força. Vladimir acertou o lado e defendeu. Não bateu bem o Rafael. Na paradinha ele não conseguiu deslocar o goleiro. Vladimir acertou o canto. Defende a primeira cobrança o goleiro Santista. Parte o zagueiro. Pé direito na bola. Pro gol! E deve estar seguro. Deve treinar bem o Jackson. Vai pra cobrança do pênalti. A terceira cobrança pro Palmeiras. Partiu o Jackson. Mais um de pé direito na trave! Acerta o travessão o zagueiro Jackson. Olha o que balança a trave na vila. Ele bateu quase na gaveta. Quase no ângulo. Mas acerta a trave e o Palmeiras perde a segunda cobrança. Vitor Ferraz pra cobrança pro time do Santos. Parte o lateral. Pé direito na bola. Mais um pro gol! Jogou no meio do gol! Autorizado o Leandro Pereira. Parte o Leandro Pereira. Vladimir no gol. Leandro Pereira na bola. Bateu pro gol! Gol de Leandro Pereira. Fernando Praz no gol. Lucas Lima na bola. Se o Santos fizer, campeão. Parte o Lucas Lima. Bateu. Gol do título! O Santos é campeão paulista de 2015. O Santos Futebol Clube de sete finais consecutivas. Conquista o vigésimo primeiro título da história do Santos. Em plena Vila Belmiro, o Santos comemora campeão paulista de 2015. O Santos é campeão paulista de 2015. O Santos é campeão paulista de 2015. O Santos é campeão paulista de 2015.